E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Bucky e galera, esse episódio de número 4 está perfeito, perfeito, perfeito Porque foi confirmado que iremos ter oficialmente a luta de Obanai Guru vs Sanemi Shinazugawa, o Hashira do Vento Como eu vim falando pra vocês galera, essa quarta temporada de Demon Slayer, ela vai ter várias coisas que não tem no mangá Isso tá me deixando muito animado, porque eu já li o mangá de Demon Slayer completo umas duas vezes e sei as coisas que vão acontecer Mas é ótimo ver as coisas que vão acontecer em animação, porque fica muito mais envolvente e também bem mais épico todos os momentos que vivemos de Kimetsu Mas agora o que está me deixando mais feliz com isso, no caso, é saber que tem coisas que não tem no mangá e que vai acontecer Isso me deixa muito mais esperançoso numa melhoria aí pra esse arco, porque tanto aí, primeira temporada, segunda, até mesmo essa terceira Aí que foi o arco da Vila dos Ferreiros, eu não tava tão animado pra essa terceira temporada em animação Porque eu basicamente já sabia que ia acontecer, é claro a gente fica ansioso em ver aí essas partes do mangá em animação Mas também assim, fica muito mais ansioso em saber que tem coisas que não vimos no mangá e vai acontecer no anime Eu tô dando um exemplo pra vocês, eu sou um cara que muitas das vezes eu leio o mangá completo aí E quando aparece a animação desse mangá, dependendo do arco, eu não gosto muito O arco da Vila dos Ferreiros foi um arco que eu não gostei tanto Mas assim, toda a sua história eu tive que assistir até mesmo pra trazer conteúdo para todos vocês Mas saber que esse arco aí do treinamento dos Hashira vai ter coisas que eu não sei o que vai acontecer Eu fico muito mais animado E uma delas é dessa luta de Sanae Mishinasgao e Obanai e Guru Eu estou muito ansioso para assistir essa luta, porque não tivemos essa luta no mangá Como todos sabem aí, quem é fã de Demon Slayer, principalmente quem já leu o mangá Tem muitos fãs de Obanai e Guru e também tem muitos fãs de Sanemi Shinazugawa Então esses são dois Hashiras extremamente fortes, cada um aí com a sua peculiaridade Cada um com o seu passado distinto Os dois tiveram um passado muito sofrido e cada um tem a sua habilidade muito diferente Então será uma luta galera, tremenda, tremenda Eu acredito que provavelmente terá um empate do que ser um vencedor Pra não ter esse balanço que senão vai dar muita repercussão Pensa, algo que não teve no mangá Ter no anime e ainda mais ter algo assim desbalanceado Digamos que Obanai vença Vários fãs de Sanemi vão achar ruim Digamos que Sanemi vença Vários fãs de Obanai e Guru vão achar ruim Então acho que vai ser uma luta bem mais balanceada Aí sobre isso, a autora já postou, é o ranking dos Hashiras Vou até trazer pra vocês qual que é o ranking oficial dos Hashiras de Demon Slayer Mas eu acredito, eu sou muito fã de Sanemi Shinazugawa Então eu acredito numa luta aí, no seu ápice Eu acredito que Sanemi Shinazugawa venceria a Obanai e Guru Não facilmente, mas ele sim venceria Galera, na descrição aqui desse vídeo Vou deixar pra vocês o meu Instagram do canal O meu Instagram pessoal e também o meu grupo oficial do canal do Buck Lá o pessoal falar sobre animes e também divulga seus vídeos aqui do YouTube Então é só entrar lá, são três grupos Mais de 200 pessoas lá pra vocês fazerem amizade E também falar sobre animes Lembrando que todo episódio novo aí de Demon Slayer Ele sai todo domingo às 15h45 da tarde Nos outros aplicativos que eu sempre passo aqui pra vocês E sites, ele sai a partir das 18h E o título desse episódio número 4 é Para colocar um sorriso no seu rosto Eu vim mais pra falar dessa luta de Sanemi e Obanai e Guru Mas será focado também aí no treinamento de Muitiro Tokito e Tanjiro Que Muitiro Tokito ele vai treinar Tanjiro Kamado E antes de encerrar o vídeo eu vou passar pra vocês Os locais que vai estar disponível esse episódio Aplicativos X-Animes, Rumor Animes, Animes TV, Animes Brasil, Tomato e também Giga Anime Sites, SubAnimes, AnimesOnline.site, Animes Brasil e Animes Online VIP Todos esses locais já está disponível no episódio 4 da 4ª temporada de Kimetsu no Yaiba Bom galera, eu sou o Buck e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo e tchau tchau galera